É a oitenta e nove ponto nove FM, tá na oitenta e nove, tá na melhor. Uma rádio da Fundação Arnóbio Abreu, transmitindo para todo o planeta direto de Açú, Rio Grande do Norte, Brasil. Atenção, este programa é uma produção independente. Tudo que for debatido e apresentado é de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Começa agora, na oitenta e nove FM, programa Fator Político. Os assuntos mais relevantes para o desenvolvimento regional, estadual e nacional. A apresentação de Nelson Dantas e Alex Silva. Compromisso e respeito, a veracidade dos fatos sem distorções, como eles acontecem. Agora, no ar, Fator Político. Açú, boa noite à nossa pátria vaziana. Boa noite a Carnaubais e Pango Açú, a todos os municípios que nos acompanham e que formam o nosso Vale do Açú. Boa noite ao mundo através de nossas redes sociais. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto muito importante, que não é política partidária, mas são políticas públicas, políticas importantes. Antes disso, eu dou boa noite a Jerusa de Saleitão, que hoje é minha companheira de bancada. Alex Silva não está aqui para formar o trio, mas ele está num projeto muito especial. Boa noite, Jerusa. Boa noite, senhor Nelson. Boa noite aos nossos ouvintes e nossos internautas. É uma enorme satisfação estarmos iniciando a semana aqui com o Fator Político. E boa noite a Pedro, né? Pedro Cavalcante, que veio falar hoje sobre a aprovação das 250 casas, né, Pedro? Boa noite, Jerusa. Boa noite, senhor Nelson. Boa noite a todos os ouvintes que estão sintonizados na 89, né? É um prazer e uma satisfação mais uma vez estar aqui, né? Dessa vez mais alegre. Eu sempre disse dia 10, para mim foi um dia importante, foi a data do meu aniversário. Pronto, é isso que eu ia dizer, né? Primeiro foi seu aniversário. É interessante. Dia 10, às 10 horas, né, o governo lança o edital das seleções das casas, né? E graças a Deus a nossa instituição IDEAC, mais uma vez, ela foi vitoriosa. E como o trabalho dela tem sido um trabalho muito delicado, muito espinhoso, ela teve êxito em todas as suas etapas e em todos os estados que ela hoje participa, que ela hoje trabalha. Muito bem, Pedro. Olha, falar de moradia é falar de proteção à família, é falar de algo muito importante. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço à Inês Almeida, que está acompanhando a gente aqui. Hoje eu encontrei com ela e ela me dava algumas informações políticas, que a gente vai tratar disso amanhã. Mas, Pedro, você, eu costumo dizer que você é o pai dos movimentos sociais modernos do Açú e de muitos municípios. Eu costumo dizer, às vezes eu converso até aqui com o Marcos, sobre movimentos sociais, com o Chocolate. Com o dia 6 do Limoeira, então, aliás, mando um abraço para ele, que ele agora há pouco ligou para mim, parabenizando o trabalho de Pedro. E a 6 é um parceiro muito antigo que a gente tem das discussões sociais, né, Pedro? Mas antes de você responder, eu quero transferir essa cadeira para você, que eu estou vendo que essa daí está diminuindo. Levanta aí, por favor. É o peso não, Pedro. Na verdade, essa cadeira está com um pequeno problema e tem que estar acostumado com ela. Mas você vem falar aqui hoje sobre moradia. E a gente está falando, por que está falando? Está falando de movimento social, está falando de mobilização. E seu trabalho, ultimamente, tem sido rodar o país à procura de investimentos para a habitação. Essa semana eu estava ouvindo que tinham saído 250, se não me engano, novas casas, residências do Minha Casa Minha Vida. Como foi essa busca? Como foi esse trabalho? Você falou do dia 10, mas não se resume ao dia 10. Para chegar ao dia 10, muita coisa foi feita, né, Pedro? É verdade, isso é uma longa história e nós sabemos que, diante de todas as circunstâncias, diante de toda uma problemática, nós rodamos muito. Nós rodamos seis estados, né? Inclusive, nós começamos em 2021, quando ainda era no governo anterior e que se dizia trabalhar o Casa Verde e Amarela. Nós começamos no intuito de que realmente acontecesse esse programa, que infelizmente não aconteceu. Mas a gente já vinha trabalhando com outros estados, que é o caso do Piauí, é o caso do Ceará, é o caso de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o próprio estado, que é o nosso estado, Rio Grande do Norte. Esse todo o trabalho, toda essa metodologia que nós tivemos a oportunidade de visitar, de conhecer muitas comunidades, de articular com as entidades de classe social, especialmente as comunidades rurais, nós precisávamos trabalhar a dinâmica da habitação. Tudo isso em função de um trabalho que nós realizamos aqui. Eu não sei se vocês se lembram, em 2022, nós realizamos um seminário em nossa cidade, seminário de habitação muito importante, que foi o segundo seminário, inclusive, onde teve mais de oito mil pessoas participando. E esse seminário, ele atingiu todo o Nordeste do país. E muitas pessoas começaram a procurar a nossa instituição. A nossa instituição começou a ser uma instituição conhecida. E através do trabalho que nós vimos realizando no IDEAC, nos tornou mais fácil esse processo de desenvolvimento junto às comunidades. E fomos convidados por várias instituições e começamos a fechar, a construir parcerias em outros estados. O importante de tudo isso é que toda a equipe técnica do IDEAC, ela é localizada. Em cada estado tem a sua própria equipe técnica, seja os engenheiros, assistentes sociais, técnicos, tudo de cada estado. No estado do Rio Grande do Norte tem a sua equipe que é do Rio Grande do Norte, no Ceará tem a sua equipe que é do Ceará e assim vice-versa. E assim nós conseguimos chegar nos seis estados. Nós já tínhamos aqui o nosso estado, que é o estado do Rio Grande do Norte, mas precisávamos avançar com outros municípios em virtude de conhecer o nosso trabalho, de saber como é que funciona e a nossa própria unidade habitacional, que ela é diferenciada por nós tratar de uma entidade, de uma ONG, não somos empresa. E as pessoas começaram a perceber que a unidade habitacional do IDEAC, ela era diferente das outras. Por quê? A portaria, ela disse que a área construída é 42 metros de área construída, um pé direito no mínimo de 2 metros e meio. Isso é o que a portaria diz, é para fazer, as especificações são essas. Qual é a nossa? Nós fazemos uma casa com 62 metros, 20 metros a mais, ou seja, 50% a mais do que é permitido, do que é solicitado na portaria e com um pé direito de 3 metros. Isso as pessoas começaram a perceber que era uma empresa, que era uma instituição séria e começaram a convidar para que a gente pudesse desenvolver também esse trabalho nas cidades e nos estados. Ou seja, são casas que oferecem dignidade ao homem do campo. E graças a Deus, com isso, nós ganhamos corpo. E hoje, a instituição nossa está em seis estados do Rio Grande do Norte com projetos aprovados. Seis estados do Nordeste. É, exatamente, seis estados do Nordeste. Rio Grande do Norte é um estado. E graças a Deus... Mas você atende o estado todo do Rio Grande do Norte, né? Hoje, graças a Deus, nós fomos a instituição que mais aprovou projetos no Brasil. E do Rio Grande do Norte, primeiro lugar. No Pernambuco, primeiro lugar. Na Alagoas, primeiro lugar. Ou seja, em síntese, nós somos a instituição que mais aprovou projetos no Nordeste, no Brasil. Pedro, o IDEA que vem, justamente, mobilizando tudo isso aqui, e recentemente, não sei se a gente já pode entrar, se o Nelson está, não sei se quer fazer essa pergunta, se o Nelson. Não, pode fazer. Aí, qualquer coisa, a gente volta. Se não for, a gente volta. Não, se isso. Foi aprovado, né, recentemente, você, no fator político, você, inclusive, falou, que estava abrindo espaço, principalmente, para as zonas rurais de Açul. E, naquele período, tiveram várias perguntas de várias comunidades, quando ia chegar, eu me lembro de Santa Clara, acho que falou no Panon e no Poré. Como é que está isso aí? Porque o cadastro, ele é todo realizado no IDEAC. Não é isso, Pedro? É, cada entidade, a gente faz a parceria com a entidade e a entidade responsável pelo cadastro. Por exemplo, a gente apresenta como é que funciona a metodologia de funcionamento, a associação faz o cadastramento dos beneficiários, a gente dá o suporte técnico, orienta, vê o que precisa fazer, corrigir, e daí a gente dá entrada no projeto. Funciona dessa forma. E é assim que a gente está fazendo com todos. Em todos os projetos, a gente trata de parcerias. A gente tem uma instituição que é parceira das outras instituições. As instituições não têm conhecimento, não têm know-how na área de habitação. Como nós já temos conhecimento e know-how na área de habitação, a gente junta o que nós temos de conhecimento com a necessidade da comunidade e aí nós vamos construir o projeto. E aí, graças a Deus, vem dando certo. Saíram muitas unidades habitacionais, nós vamos estar no seminário divulgando as comunidades, as cidades que foram contempladas, né? E isso é importante. Pela primeira vez, pela primeira vez, o IDEAC passa a receber projetos urbanos. E só não conseguimos mais projetos urbanos porque muitas cidades não nos procurou. Nós tínhamos 750 para fazer. Só conseguimos mandar 273 porque foi o que apareceu de terreno. Ainda tínhamos vaga para colocar mais cidades. Mas tem alguns que não acreditou no trabalho da gente. o prefeito que a gente procurou, aí ele procurou outra empresa de Natal. E não, eu fiz com a empresa, tá ótimo, beleza. Já haviam conversado no fim. Ele se arrependeu tanto, perdeu. O projeto não saiu. E aí hoje manda chamar a gente para ir já para o futuro. Ô Pedro, você fala desse negócio de empresa de Natal e me remonta a uma situação que você conhece bem lá nos Caboclos. Tinha um projeto aqui aprovado para fazer uma vila lá na comunidade de Caboclos. Primeiro projeto com uma vila bonita para casas rurais. E aí resolveram trazer uma empresa de Natal e acabou estragando tudo e não saiu nenhuma naquele evento. Hoje depois fizeram algumas casas individuais, mas a primeira vila rural que ia ser construída ia ser na comunidade de Caboclos e Pedro estava à frente desse trabalho. Dizendo isso que, porque eu falei você de pai dos movimentos sociais, porque desde 1995, Jerusalém, que eu voltei e que eu conheço Pedro nessa vida de movimento social. Pedro pode até cometer falhas que todo mundo comete, mas tem um coração gigante, um trabalho muito voltado para o fortalecimento do bem-estar. Quando eu falei de Diacis, a Diacis também conheceu Pedro logo depois de mim e foi sempre, são duas pessoas que não param de lutar pelos movimentos sociais. Diacis pela agricultura e Pedro agora pelo setor rural. Mas Pedro já conseguiu, para as associações, carne, não foi bolo não, né Pedro? Mas era carne, carne de primeira. E queijo, né? E para doar. Queijo e muitas outras coisas. Vocês não estão nem engordando aqui, viu? Carne e queijo. É. Então, nunca para de lutar. E agora a gente está falando de moradia, mas é importante fazer esse resgate que tem conhecimento. E quem procura atender a sociedade, muitas vezes acaba levando uma fama, porque o anseio social é muito grande e as pessoas querem tudo muito rápido. Então, as críticas, às vezes, eu conversava com Pedro num projeto muito bonito, eu dizia, Pedro, diga que depende do povo. Mas Pedro tinha uma vontade que aquele projeto saísse e dizia, vai acontecer. E acabou não acontecendo, mas não foi por conta de Pedro. Foi por conta, realmente, de problemas que não dependiam. Problemas políticos. Igual o Mendobim, que saiu, Pedro. E por problemas políticos, eles acabaram virando um projeto de energia solar, ao invés de ser um projeto de agricultura. Bom, eu estou vendo aqui umas imagens que eu não posso falar. Eu estou vendo tantos números aqui, Pedro. Você disse a mim que não queria falar, que só ia falar no seminário. Quando será o seminário? Olha, o seminário vai ser agora domingo, né? A partir de 8 horas da manhã. 7h30 já está lá se vindo café. Esse café para as pessoas que estão vindo de outras cidades, que vem muitas caravanças. Cafézinho, né? Cafézinho não, é café mesmo. Café é comer para encher a pança, né? Pedro, você tirou as imagens para eu não ver, Pedro. Seu não, se não. Eu nem ia falar essas imagens, não, porque eu estou doido para escrever. Pedi a ele para falar disso só no seminário. O que nós vamos falar aqui é das 250 casas, que já está badalado, né? Todo mundo já sabe, né? Graças a Deus. Mas para o Rio Grande do Norte. Para o Rio Grande do Norte, de casa mesmo urbana, aqui em Assu, são 250. São 100 casas para o Paraty, 150 moradas novas. Aí, 100 casas do Paraty, o terreno foi doado pela Prefeitura. Aí, 150 do Paraty, a gente está... No Morada Nova. É, está negociando, a negociação já é particular. Inclusive, antes de... Deixa eu só passar aqui, que tem um ouvinte aqui, que está justamente falando sobre Morada Nova. A senhora Maria de Lourdes diz o seguinte. Estou muito feliz e grata a Deus, primeiramente, e ao senhor Pedro Cavalcante, por ter conseguido a aprovação do projeto Morada Nova, que é o qual venho trabalhando na organização cadastral há 10 anos. Pois é, Lurdinha, né? Meus parabéns, Lurdinha, boa noite. Sim, a mãe de tarde teve que ir hoje. É, a mãe de tarde, você é. É, Lurdinha, toda a vida briga comigo por esse projeto, é uma razoada. Lurdinha, até a calma, tudo é no tempo. Mas Lurdinha é muito... Lurdinha é uma defensora de Pedro Cavalcante, há uns 40 anos. Porque, na realidade, é todo um tempo de trabalho. E isso a gente começou... Porque quando o governo anterior veio, que lançou o Casa Verde e Amarela, criou-se aquela expectativa, né? Infelizmente, foi uma expectativa frustrada que não aconteceu. Graças a Deus, veio Lula, reativou, retrouxe de volta o Minha Casa Minha Vida, recriou Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de desenvolver as políticas de habitação. E, graças a Deus, no dia 10, ele até me deu esse presente. Um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer pessoalmente o presidente Lula e agradecer. Obrigado, presidente Lula, pelo presente que você me deu. Dia 10, dia do meu aniversário, o presente que ganhou foram as famílias, que são cadastradas, que estão beneficiadas no programa. Então, esse programa de habitação urbana, nós contamos... A Prefeitura tem nos ajudado, através de um convênio, porque existe um custo tão grande e alto, as pessoas não têm noção disso, não. A gente tem escritórios, a gente tem custo de energia, a gente tem custo de tudo. E aí, o custo mais alto que tem é o custo de recurso humano. E, graças a Deus, na época que o doutor Luiz Ardoardo era secretário da assistência social, nós tivemos uma conversa com ele, com o prefeito doutor Gustavo, pedindo um apoio para que a gente pudesse ter essa oportunidade, essa ajuda para desenvolver esse projeto de habitação. Porque, por exemplo, lá em Timbaúba, Pernambuco, a prefeitura de lá, ela nos deu um apoio tão grande, um apoio tão grande lá, que nós conseguimos agora aprovar quatro projetos de habitação rural, quase 200 casas lá. Ou seja, a prefeitura participou, ajudou. E aqui, graças a Deus, o prefeito viu a necessidade. E aí, num conjunto, da gente, o IDEAC com a prefeitura, com esse apoio financeiro, com esse apoio do terreno, pela confiança que o prefeito tem dado a todos nós que fazemos o IDEAC, isso aí nos deu a oportunidade da gente construir e chegar onde chegamos. Nós somos gratos ao prefeito Gustavo, nós somos gratos ao doutor Luiz, que foi secretário, Luiz Eduardo, que foi secretário de assistência social, pelo apoio e pela confiança. Não se faz nada sozinho, se faz construindo parcerias. E hoje, nós estamos chegando à conclusão do produto, que são 250 casas para as pessoas que moram no Açú. Bom, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, e estamos falando de residência, nós vamos falar também, aqui na cidade do Açú, de um outro tipo de residência. Aquela residência, aquele espaço para quem pode pagar. Essas são para as pessoas que não têm os recursos, o que Pedro está anunciando é para pessoas que não têm recursos. Mas o Green Valley é para as pessoas que querem também uma casa de um padrão diferenciado. Vamos a um breve intervalo, a gente volta já. Estamos apresentando Fator Político, a apresentação de Nelson Dantas e Alex Silva. Seis e trinta e um. O blog Alex Silva Sul completará dez anos expandindo sua presença nos mais diversos canais de comunicação e sempre crescendo em audiência e engajamento. E essa comemoração só é possível graças aos milhares de amigos que nos seguem, apoiam e compartilham e dão credibilidade aos acontecimentos que divulgamos. Sempre primando pela veracidade dos fatos, o selo com a imparcialidade e a clareza e transparência do que transmitimos à opinião pública. E é por conta desta base sólida de leitores e seguidores em todos os recantos do Rio Grande do Norte do Brasil que queremos celebrar com todos. Uma voz que é a força e confiança de cada um que nos faz seguir adiante com muita fé em Deus e acreditando que iremos somar cada vez mais. Tenham a certeza, o blog Alex Silvaçu estará sempre com todos vocês. Obrigado! O novo portal de notícias do Vale do Açú, na palma da sua mão. Fator RN. Fator RN. Mais política, mais cotidiano, mais economia. tudo isso e muito mais para garantir que você fique bem informado. Fator RN. Onde a informação confiável é prioridade. Acesse fatorrn.com.br. Estamos apresentando Fator Político. A apresentação de Nelson Dantas e Alex Silva. Muito bem, muito bem, estamos de volta e falar de residência também é falar de um lugar muito chique, Green Valley, que certamente você já ouviu falar. Eu sei que você já ouviu falar, falar do Green Valley. Um condomínio aqui em Assum, um condomínio lindíssimo, horizontal lindíssimo. Olha, você também já sabe que o condomínio completo será também o que o Green Valley tem. Segurança 24 horas, piscina da adulto infantil iluminadas, campo de futebol oficial, quadra de polo esportiva, quadra de beat tênis, pista de cooper, espaço gourmet, churrascarias, espaços fitness, playground, salão para eventos, ampla área verde, jardins. Você pode até se perguntar qual a novidade nisso? Você sabia que somente 207 famílias podem morar no Green Valley? Pois é, um condomínio para poucas pessoas. Isso mesmo, 207 famílias decidiram desfrutar do que tem de melhor, mais conforto, qualidade e qualidade de vida. Outra coisa, 133 dessas famílias já descobriram isso e já compraram, já estão lá sendo proprietárias dos imóveis. Agora, somente restam 77 oportunidades para aquelas que queiram desfrutar desse lugar. Reservadas o condomínio construído, reservada pelo condomínio construtora Castel de Mossoró para realizar seu sonho. Condomínio do Green Valley para quem é chique. Eita, em breve, vamos lá, Jeruz, vamos comprar lá também. Em breve, dias de vendas só para você. Em breve, vem o dia de vendas só para você. Meus óculos estão ruins, eu tenho que ir lá para a Diniz. E onde fica? Avenida Jornalista João Celso, João Carlos Vanderlei, desculpa, João Carlos Vanderlei, 520, meus amores, a sul, informações com o telefone oitenta e quatro nove oito oito nove meia trinta e quatro quatorze. Nove oito oito nove meia trinta e quatro quatorze. Tudo que eu falei gaguejando, agora você tem certinho aqui no telefone para ter mais informações. Ligue agora, ligue já! Passar aqui na live do YouTube, né? É, Világio Souza está presente, Doura Souza, Janaína Vieira, Maria de Lourdes, Odoncio Manso, e inclusive, Jaqueline Vieira, tem Janaína e Jaqueline Vieira, eu creio que ela seja de Pernambuco, da cidade de Garanhuns, ela faz até a seguinte pergunta, Pedro, estamos ansiosos e pedindo que tudo dê certo, Deus está no controle de tudo, perguntando como anda a situação das casas lá na cidade de Garanhuns. Ora, Garanhuns, a gente está no processo ainda de elaboração, então, se Deus quiser, a próxima fase será contemplada Garanhuns e outras cidades que ainda não foram, que estão em um processo de construção do projeto. Esses projetos que foram aprovados foram projetos de 2023, né? Quero mandar também um abraço para o Compeiro Valdendes, lá de Cabo Bró, lá no Pernambuco, né? Valdendes é... Sanfoneiro? Não, não é o sanfoneiro, não. O sanfoneiro é Valdones. Valdendes, Valdones, tudo muito próximo. é nosso coordenador ali na região do Araripe, que é esforçado, um guerreiro, e eu quero mandar o meu abraço para todos vocês que estão ouvindo, que estão assistindo a live, né? Tá Guaratinga, Mariana, lá de Girimum, menina, falei com ela, ela ficou feliz, e a turma todinha, ou seja, muita alegria para todo mundo, né? Muita alegria. E no dia 21, a gente vai dar o pontapé, conclusivo, no grande seminário, onde a gente vai anunciar todas as cidades, os estados, tudo aquilo que a gente conseguiu, e os que não foram nessa primeira etapa, nós estamos trabalhando já para a segunda etapa. Vai ter uma segunda etapa também, onde vai ser feita a seleção. Pedro, eu acredito, eu não penso, eu acredito que depois desse seminário, com essas casas começando a serem construídas, elas vão, as pessoas vão perceber a importância desse trabalho. Lembrando que as casas, elas não vão servir só como moradia. Antes da moradia, tem um fluxo financeiro de geração de emprego nas cidades. Como funciona? É uma construtora, são várias construtoras, pedreiros, como é que funciona isso? Além do emprego, movimenta também as lojas de construção, é uma cadeia, dizem que para cada emprego, Marcos, na construção civil, cada emprego direto, gera-se mais sete empregos indiretos. Então, nós, você está fomentando também o emprego e o fluxo financeiro nas cidades onde estão sendo construídas essas unidades, não é isso? Nossa, Adelson, a nossa preocupação aqui em Iaçu é com a falta de mão de obra qualificada. inclusive hoje na parte de final do expediente, do primeiro expediente para o segundo, eu estive com a parecida da Valê, com o vereador João Paulo e tivemos uma reunião com o prefeito para viabilizar a questão de capacitação para pedreiro. Se você, nós temos aqui 250 casas do IDEA, que tem mais 100 da prefeitura, são 350 ao todo. Não tem mão de obra qualificada. Eu vou até interromper para deixar claro para os nossos ouvintes. Ao todo, então foi contemplado com 350 casas, Pedro, é isso? Isso. Sim, totalmente da prefeitura no Paraty 2000, o IDEA também vai construir no Paraty. 250, sim, 100 casas no Paraty. No Paraty e 150 na Morada Nova. Então, ao todo, o IDEA são 350. 350 ao todo, a prefeitura com o IDEA. Isso, ao todo, era o que eu ia falar, a prefeitura com o IDEA, o total de 300, e 50 residências. Exatamente. Tem muita gente que confunde, rapaz, essas casas da prefeitura? Não, a prefeitura é nossa parceira. As casas foram aprovadas pelo IDEA. O IDEA, ele tem uma cota de 750 casas urbanas para construir em qualquer canto do estado do Rio Grande do Norte. Colocamos 250 para a sul, 23 para Francisco Dantas. Nós temos um terreno lá que a prefeitura doou na época, era até 24 lá, que foi construído um lote, uma casa no lote, tem 23 lotes, que é do IDEA, e numa parceria com a prefeitura, nós aprovamos também esse projeto de 23 casas para Francisco Dantas. O prefeito deve estar aqui no domingo, também com a equipe de lá. E 250 para a sul, sendo que 100 é no Paraty, porque a prefeitura doou um terreno para a sul, mais 150 lá no Morada Nova. E nós não conseguimos fazer mais aqui em a sul, porque não tínhamos terreno. Nós ainda tínhamos mais 300 casas para colocar dentro do a sul. faltou o que? Terreno. Se nós tivéssemos terreno, nós teríamos colocado mais 300 casas, dois lotes de 150. Graças a Deus, mas está bom, temos 250, terminamos aí, estamos trabalhando no próximo ano com mais outro leque de construção para que a gente possa também atender as pessoas que estão cadastradas. Tem muita gente que precisa cadastrar, não precisa fazer cadastro. Os cadastros foram feitos em 2022. Aí as pessoas, a questão política, na época, o governo disse que ia construir pelo Casa Verde e Amarela. Nós acreditamos, começamos a fazer os cadastros. Não aconteceu. Esse programa Verde e Amarela que era no governo do ex-presidente, Isso. Aí agora é Minha Casa Minha Vida. Só para que os nossos ouvintes, eles entendam, né, que é a mesma coisa, só mudou o nome. Voltou a ser, antes era Minha Casa Minha Vida, lançada por Dilma Rousseff, ainda... Lula. Mas Dilma foi a idealizadora dele quando era ministra. A ministra... Foi a maior... A coisa mais bem feita que Dilma Rousseff fez foi conseguir esse nome tão agregador, que eu acho que Bolsonaro... Eu acho, e disse muitas vezes aqui no rádio, Bolsonaro cometeu um erro muito grande tirando o nome Minha Casa Minha Vida, que é um nome extremamente agregador para votar Casa Verde e Amarela. Isso foi uma questão política, ideológica, porque não tem... O que é bom você tem que fortalecer ao invés de desmanchar. Os projetos nesse governo, nesse Brasil, tem que ser de Estado e não de governante. Então, foi uma coisa acertada, foi. Foi pensada por Dilma Rousseff, ministro da Casa Civil, e no governo Lula em 2010. Então, depois ela cresceu, fortaleceu, aí Bolsonaro entrou e desmanchou esse nome que é muito forte. É a mesma coisa de você pensar em Bolsa Família. Fernando Henrique Cardoso criou o Bolsa Escola, Vale e Gás, tudo muito bom, muito perfeito quando ele criou. Mas a visão política do grupo de Lula transformou em Bolsa Família. Então, você quer coisa mais agregadora porque se você dizer que é para a minha família, você não vai falar da escola. Tem as mesmas exigências, Jerusa. Só que o objetivo do Fernando Cardoso era, junto com aquela ajuda, ter um projeto de capacitação para fortalecer as pessoas, saírem, ficarem dois anos ali e acabou virando por todos os políticos. Uma sustentabilidade. Exatamente. Uma sustentação. Porque eu não chamo isso de sustentabilidade, me perdoem. É uma sustentação política. Mas isso é meu pensamento. Agora, Minha Casa Minha Vida é um nome para a eternidade. E a importância do programa... Está emocionado. Está emocionado. Ela veio encalhar e, graças a Deus, veio para resolver. E hoje, está aí o programa fazendo sucesso. Só na habitação rural foram 75 mil unidades. O governo contratou. Isso é muito importante. É pouco? É. É pouco, sim. Mas vai ter mais. Não se faz tudo de uma vez. E essa preocupação que a gente falava aqui com o prefeito hoje era justamente estar mão de obra qualificada que não tem. Hoje, se começar amanhã, não tem pedreiro aqui para fazer as casas. Então, nós precisamos, nós precisamos de qualificar a mão de obra para que possa ter emprego. Para ter emprego. Não tem. Aqui, infelizmente, se nós começar a construir aqui as casas, tem que trazer mão de obra de fora. Porque aqui não tem pedreiro. Entendeu? Não tem. Então, o que é que o prefeito hoje na reunião que nós tivemos? Ele vai, já mandou ver a questão financeira para a gente começar o curso. Começando esse curso inicial com 30 pedreiros. E esses 30 pedreiros já se absorvem todinho já na construção. Muito bem. E aí, Pedro? Lembrando para as lojas, construtores, Alô, Bastiãozinho! Bastiãozinho é nosso parceiro aqui. Madeireira, Vale do Açú também é nosso parceiro aqui. Inclusive parceiros lá do Cheque Reforma. Está aí. A oportunidade de vender crie preço, senão fica fora. Você já trabalhou em Bastiãozinho, hein, Marcos? Já! Pois é, estou lembrando de você lá. Mas é isso aí, gente. A gente só tem a parabenizar, Pedro, pelo seu trabalho. Eu queria muito falar sobre política, mas hoje ele não tem ninguém aqui para falar sobre política. É política social. E aí vocês estão lançando um seminário muito interessante para falar sobre esse projeto, esse projeto do IDEAC. Outra coisa que eu quero falar, que o Marco me perdoe, mas é que eu eu vi aqui na 89, eu vou ouvir que em junho o povo evangélico vai ter uma grande festa. Pedro Neto me disse que será uma grande festa e que é promovida. É um sonho de Pedro Cavalcante também trazer essa felicidade aos evangélicos. Então vamos lá. E eu lembrando que você já fez isso outra vez. Nós tivemos em 2011, nós tivemos um grande evento que inclusive foi dentro de uma feira, foram três dias de feiras e no encerramento nós tivemos um dia voltado para o evangélico e outro dia voltado para o público no evangélico. A gente atendeu os deuses públicos. Ninguém ficou com raiva da gente. Na época o Chocolato foi com os caras que estavam articulando. Teve uma banda evangélica e teve uma banda evangélica. Quem era evangélico foi pro show evangélico. Quem não era evangélico foi pro outro show e assim... Profano. Foi pro show profano. Então todo mundo participou. Não teve besteira, não teve confusão. Esse ano nós estamos fazendo um trabalho, um trabalho diferente vai acontecer dia 15. Tem o São João. 15 de junho. 15 de junho. Tem o São João. Aí depois a gente volta para o seminário. Tem o São João. O São João vai acontecer normal e no dia 15 a gente vai ter um evento voltado para o público evangélico. Vai ser um grande evento. Um evento que a gente espera colocar em no mínimo 10 mil pessoas no evento porque o evento em si as atrações são atrações muito boas. São atrações a nível nacional. A estrutura é impecável. Então vai ser ali ao lado da JK e as expectativas são boas nesse grande evento que vai acontecer. Para passar as informações. A gente vai entrar com solicitação, vai encaminhar e inclusive tem um terreno que é de particular que a gente também vai entrar em contato para que a gente possa fazer esse grande evento dia 15 de junho. Mas o mais importante aqui em Jerusalém é o seminário de domingo. Do dia 21. É, domingo agora. A zona rural nós vamos colocar ônibus. Vai ter ônibus nos bairros para trazer as pessoas para vir para o seminário. Todos os setores das zonas rurais da sul serão atendidos. Todos os setores vão ter transporte para vir. Do trapear, cabocos até poré. Se só não vem do trapear se tiver problema de chuva. Se não tiver problema de chuva, vem. Mas a gente vai disponibilizar transporte para todas essas comunidades. Os bairros vão ter transporte para trazer. Eu vou me permitir aqui. Quando falo em trapear eu lembro de uma pessoa que eu sei que gosta muito de você e nós gostamos muito dela. É Nilda. É. É rapaz. Como diz meu neto. É sim. É Nilda certamente está ouvindo a gente. Abraço para você, para Murilo e para todos que estão por aí. Como é o nome do marido dela que eu esqueci? Murilo é o genro. É, Murilo é o genro. Mas o esposo dela, como é que é? Batista? Eu esqueci agora, Nilda. Eu mereço aí. A carneira não tem mais. Porque quando Pedro ia lá, minha filha, ela fazia um carneiro e com cuscuz, galinha ou mulher de barriga cheia. Aí junta com Pedro. Tem uma história minha com Pedro que só depois eu conto. Bom, aí a gente falou desse evento maravilhoso. Agora, quem quiser saber mais sobre as casas, vai ter um evento aqui agora. É, o seminário próximo domingo, dia 21. Dia 21, exatamente. Esse seminário, ele é um seminário que vai falar dos que foram selecionados na primeira fase e já vai, já tratar da segunda fase. Tem muita gente que às vezes, quando não é na primeira selecionada, fica assim, pá, não vai lá que vai dar certo. Vai dar certo. Agora eu faço que nem a irmã Beta, que é a presidente de Baviera. Inclusive, ela gravou um vídeo e ela disse, gente, eu já fiz dois projetos aqui em Baviera. Demora, demora. As pessoas ficam desacreditadas, mas sabendo que sai. Isso foi as palavras dela que eu estou repetindo aqui. A Lurdinha falou aqui dez anos, né? É, dez anos, para você ter noção. A Lurdinha esperou dez anos, mesmo brigando todo dia. Ei, Lurdinha morava lá no Medubim, Medubim 1, né? Mas dez anos, né, Lurdinha? Graças a Deus. Chegou, chegou. E assim acontece, vai acontecer em tudo que é clã. Tem gente ainda em determinadas comunidades que já na comunidade dele já foram aprovados projetos e tem gente que fica reclamando. Ah, eu não sei se sai. Por exemplo, eu tive conversando com o Geís, ela do Fazenda Nova, aquela região. E eu disse, Pedro, tem gente aqui ainda que não acredita. Eu digo, ah, Geís, é complicado, porque já foi construído aí. Casas aí na comunidade de Fazenda Nova. Ainda tem pessoas que não acreditam. Infelizmente, a gente não pode fazer nada com essas pessoas. Pedro, deixa eu só mandar aqui. Eu não estou interrompendo, porque o tempo está correndo e mandar aqui, estão sabendo, inclusive, boa noite na escuta do Fator Político. Quero mandar um abraço para toda a bancada e parabenizar o amigo Pedro Cavalcante pelo trabalho e empenho que teve para trazer essas casas para a nossa cidade. Aí, Damião Dias Fernandes, ele manda um abraço aqui para um leque de pessoas. Mário Lucena, vocês conhecem Damião Dias Fernandes? Mário Lucena, Raquel Delgado, Canindé da Escolinha do Morro do Careca, Marquinhos da Climete, Camila, Tiago, Sabrina, é um leque aqui de pessoas. Bom, então a todos os convidados, todos os indicados aí, que estejam agraciados com boa noite aí do Tales, do Tales não, do Damião. Damião. Damião, Damião, Damião. Sim, Pedro, continue aí. Então, a gente vai ter essa realização. As pessoas que já estão informadas, que fiquem mais bem informadas ainda, aquelas que tinham dúvidas, aproveitam e podem ser informadas, quando é que começa a segunda etapa da busca por residências? Seu Nelson, essa pergunta é muito boa. Porque nem para, né, Pedro? Mas a gente quer saber quando inicia. inclusive nós temos, o governo deu 180 dias para começar todo o processo. Ou seja, ao final dessas 180 dias, quem conseguiu colocar dentro do sistema, beleza, quem não conseguiu, vai entrar outros aí no meio. Então, a gente acredita que no final do ano já esteja saindo a nova programação. É o que se espera em função do que muitos não vão conseguir. Não vão conseguir concluir o processo. porque a seleção foi feita, agora vem a parte mais difícil, que é a produção de documentos, que é a comprovação da documentação do que você mandou para lá. E nós do IDEAC, a gente só manda para lá quando a gente já tem tudo. Tem muita empresa que pega uma relação o nome CPF e manda para lá. Nós não fazemos assim. Nós só faz o projeto completo. Porque a gente já sabe onde é que Jerusa vai construir, se ela tem documento do terreno, se não tem, o que vai precisar saber se é agricultura. Então a gente faz diferente. A gente faz de acordo com como manda a portaria. Agora, a gente só manda para lá a fase inicial que é a relação dos beneficiários e as informações que são necessárias, que é tipo o trabalho social, essa coleta de informação, a gente coleta com os beneficiários. Aí tem gente que chega, sai e bota na doida. Não, nós não trabalhamos assim. Nós trabalhamos com responsabilidade. Somos criticados por outras ONGs adversárias que não fazem como nós fazemos, mas graças a Deus a gente procurou, vai aprender a fazer assim e a gente só faz dessa forma. A gente não adianta botar seu nome numa relação, dar uma expectativa de que você vai receber uma casa na hora de mandar a documentação para lá. Cadê a documentação? E aí, o que eu vou dizer a você? Aí você vai chegar, mas você não me disse que precisava disso. mas a portaria tem que ter a documentação, você tem que ter isso para comprovar que você tem onde vai fazer a casa e só se comprova com documento. E aí as pessoas não fazem isso. Faz uma relação com o CPF e manda. Aí depois vem o pipindo que é o quê? Você agora vai ter que provar onde é que você vai construir a casa. Aqui. Qual documento que tem? Não, não tenho nada. E aí? Como é que vai ser? Aí você vai se frustrar. Se frustra por quê? Porque não tem o documento no terreno. Muito bem. Olha, gente. A gente teve um problema sério em áreas pertencentes ao DENOX. Né, Pedro? Muita gente ficou chateada na época que fez a procura pelo cadastro e não conseguiu que o DENOX liberasse as áreas para construir. Esse é um problema que ainda perdura até hoje. Nós também da setor Eu, de Assis estamos lutando para conseguir uma autorização do DENOX que permita o IDIARN fazer as declarações de agricultores, as declarações que são usuários para poder os agricultores que moram na área do DENOX terem as GTAs, que é as guias de transporte animal. para você ver a dificuldade que é. Mas sabe por que, gente? Porque muita gente que recebeu, Pedro, aquela autorização, aquela declaração do DENOX acabou negociando. E aí o DENOX se suspendeu. Agora tem uma nova gestora, nós vamos fazer esse trabalho para tentar conseguir. E pode ser uma oportunidade de se pedir para estender. Isso não é uma promessa de solução, mas é uma promessa de que pode acontecer. porque é uma região, aquela região que você conhece muito bem do Cruzeiro, Boa Vista, por ali, ainda tem muita casa de type. Mas a maioria está em área do DENOX. Então precisa ter uma autorização para isso. você conhece alguma mudança nesse sentido, não? Não, a gente só vai saber disso amanhã quando a gente está participando de uma live com a Caixa Econômica. Amanhã vai sair a parte de documentação. Nós acreditamos que vai ser praticamente as mesmas coisas. Vão apenas algumas atualizações. E a gente, depois de amanhã, vai ser pela parte da tarde. aí é que a gente tem noção com relação à questão da documentação das unidades habitacionais rural. Muito bem, Jerusa, tem alguma pergunta? Nós estamos chegando ao final aqui do horário. justamente como ela está chegando ao final, fazer as considerações finais, os últimos esclarecimentos de Pedro. E eu quero aproveitar também e falar aqui com o Marcos, que está aqui com a gente. Marcos, você está à frente do IDEAC, né, também, ali com o pessoal. Para que a gente possa, cada vez que tiver uma notícia importante, Pedro, sobre esse segmento, pode ligar para mim. Pode ligar para mim que a gente vai, porque tudo que é bom para o Açú, é bom para o Açú também. Mesmo que não seja direto, mas indiretamente é bom. E residência, emprego, fortalecimento da economia é muito bom para o Açú e para nós também. Manda um abraço aqui muito forte ao meu amigo Júdson Celular. Um abraço para você, Júdson. O Júdson é um guerreiro. É um cara que eu conheço há muito tempo e que começou bem pequenininho e a cada dia que passa só tem melhorado. estar se preparando para um novo empreendimento, mas hoje você encontra lá tudo sobre celular, todas as marcas, todos os modelos e o que você não... Se lá não tem o que você quer, ele encomenda para você e além do mais, serviço de qualidade, reparos, acessórios, tudo, tudo, além de equipamentos de informática também. e eu tenho o prazer de hoje estar iniciando uma parceria com a Júdson Celular através do meu amigo Júdson. Um abraço forte para você e muito obrigado por iniciar essa parceria conosco aqui na 89. Pedro. Eu só quero agradecer você, seu Nelson, Jerusa, a todos os ouvintes que estão conosco e dizer mais uma vez que as pessoas dos bairros, aqueles que se cadastraram, participem do seminário para que depois você não venha... o local, o início do local do seminário. O local vai ser no São João Parque Clube, que só cabe lá. Só cabe lá. E a partir das 7h30, a gente já está começando lá a movimentar. Vai ter uma bandazinha recepcionando as pessoas, a ter um cafezinho lá para as pessoas que vêm de outras cidades. Próximo domingo agora, para quem está nos ouvindo, dia 21 de abril. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes, São João Parque Clube, vai lá, não tem desculpa dizer não, não fui. Aí a gente, às vezes, a pessoa deixa de ser contemplada porque não sabia da informação, não sabia, aí depois reclama. Olha, mas você não foi por quê? Aí eu estava fazendo não sei o quê. Aí infelizmente, esse não sei o quê que você foi, você perdeu. Então é importante que todos vá, vão conhecer aqueles diretamente ou indiretamente, mesmo que você não possa ir, mande alguém da sua família, mas domingo, vocês não podem deixar de estar lá no São João Parque Clube. É um evento de habitação. Se muita gente está pensando que é evento político, está enganado, não vamos tratar de política lá, partidária, nós vamos tratar de políticas públicas, política de habitação. Lá não vai ter nada de politicagem, nada lá, não vai ter nada de política. Infelizmente, inclusive nós não vamos ter nenhum candidato lá em cima do palanque. Lá só vai ter pessoas que são convidadas, prefeitos, autoridades, para participar. Então você não pode deixar de ir. Domingo, eu espero vocês lá no São João Parque Clube. E olha, e antes de encerrar, eu quero dizer aqui que hoje, dia 15, é dia nacional da conservação de solo. Isso significa dizer, eu estou falando com essa força, porque significa dizer que a gente está tendo muito o que fazer para melhorar o nosso solo, a conservação. Essa data foi escolhida em homenagem ao nascimento do americano, que eu não sei dizer o nome dele aqui, é muito bacana, no final é Bennett, que terminou, que ele nasceu em 15 de 4 de 1881. Então, conservação de solo significa reflorestamento, significa rios, significa tudo que você possa imaginar. E dia 22,